No sétimo degrau, degrau, nós estávamos no sétimo degrau. Aí as virtudes da planície da resina, já diferente, mas ainda era planície e resina. E aí a própria natureza das duas energias já estava pronta. A primeira já estava pronta, mas sem noção ainda. Igual uma criança que nasce, precisa de um tempo, depois de um certo tempo ela começa a desenvolver o pensamento. É assim que foram as duas energias. Depois de um certo tempo começou a desenvolver o pensamento. Só que antes dela pensar e imaginar, ela já era vida. Por isso ela nunca soube de onde ela veio e de onde ela surgiu. Igual uma criança. Se você não ensinar para a criança, a criança não sabe nem de onde nasceu. Quanto mais de onde que veio. Se você não falar, porque o pensamento se foi desenvolvido depois de uma certa idade. E assim o Sol. Aí fui criando tudo isso aí. Aí ficou esse campo com fluido eletromagnético, com energia que é diferente de fluido, com essência que é diferente de fluido e diferente de energia também. E aí formou isso aqui. Aí depois que a Lua formou, a Lua ficou muito tempo formada sem fazer os quadros. A Lua foi feita. Conforme ia esquentando, o foco de luz ia esquentando, ia saindo também a queima. E essa queima é como um escapamento. Que são os corpos carbonos que fazem hoje os eclipses. Esse corpo carbonos que fazem hoje os eclipses. Então começou a sair corpo carbonos do próprio Sol. Resultado da queima, do esquentamento dele. Não me tocou. É, esquentamento. Aí esse corpo carbonos foi descendo. Ficou ele pronto, foi descendo. Aí ficou no espaço. Aí começou a juntar naquele corpo carbonos, os primeiros. Juntando um com o outro. Aí começou a juntar. Viu tudo da planície, viu tudo da resina. Formou a Lua. Sem influência, sem os quadros. Os quadros já foi muito mais pra frente. Porque os quadros da Lua, que faz hoje, são as virtudes da deformação da água e da terra. Quer dizer, não é mais resina nem planície. Já é água e terra. É periferente. Porque cada vez mais o troço vai tomar forma diferente. E mais se transforma, se deforma. Assim tomou essa luz. Aí depois da Lua pronta, ela mesmo começou a fazer seu movimento também. Do leste para o oeste. Do leste para o oeste. O sol também, a desfeira também. Por causa da atração. Há um ímã. Então há um sul. Aí, que levanta ele e segura ele. Esse sul. Quando você se mover o raciocínio, nós vamos também se ligar nesse sul. Esse sul não há peso pra ele. Ele é pronto ser humano. Porque nós estamos fazendo também um curso pra levitar. Tudo dentro da cultura raciocínio. E esse curso tem três fases. Primária, secundária e superior. Nós estamos fazendo o curso primário ainda. Que é o desenvolvimento do raciocínio. Quando você desenvolveu o raciocínio, você entra pro secundário. Que é a evolução do raciocínio. Aí a gente se liga esse sul. E levanta. Aí não há peso em você. Quer queira ou não, sempre queira vida. Aí... João, qual a sequência de retirada de partida pela imunização? Sendo que primeiramente foi formada a água e a terra. Depois o sol. E só por último a lua. A sequência de partida? É, de retirada pela imunização. Ah, tá. Então, depois que surgiu todos esses... Os afros. Que são os comodores. São os comodores. Cada um. Depois deles pronto, cada um se acomodar nesse lugar. Então, esses que são os comodores que o pai fala. São os afros. Até a terra é afro. Então, são comodores. Aí formou esse campo. Aí ficou sete partes diferentes. Água, terra, sol. Urro, estrela, vegetal, nóis. Então, muito depois de agora na falha racional. A imunização racional é a luz racional. Essa luz tem uma missão. Quer dizer, é uma energia racional. Mas é uma luz racional. Quando o ser humano olhar para ela, vai ver que parece uma luz. Mas não é luz. É um habitante do mundo racional. É uma energia racional. Então, essa luz racional tem uma missão. Banhar nossas pastículas. Essas pastículas, no calor do sol e de luz, começou a sair de cada pastícula um fluido. E esse fluido reuniu, ficou um fluido só. Que deu causa a um micróbio. E esse micróbio deu causa ao ser humano. Vai nascer no rosado na vida pela primeira vez. É um homem. E é nóis. Então, você aí já é muito mais para frente. Uma deformação. Aí, a imunização racional, que é energia racional, que é a luz racional. Que é um habitante. É um habitante do mundo racional. É um foco de luz. Tudo isso aí é coisa para a gente, esse linguagem é para a gente entender. Mas, na verdade, é um corpo de energia racional. É um habitante do mundo racional. Esse habitante tem uma missão. Apanhar nossas pastículas e levar para a planície. Esse é o objetivo da luz racional. Na imunização racional. Apanhando essas pastículas, a pessoa feita pelo isso aí fica imune à influência elétrica de mim. Fica vacinada de qualquer doença, de qualquer coisa material. Então, a pessoa fica imunizada. E a imunização, que é a luz racional, põe as nossas pastículas. Essa é a missão dela. Dentro da fase racional. Dentro da fase racional, também tem o outro habitante. Que é a luz racional que comanda a fase racional. Alimenta a fase racional. Então, esse outro habitante, também é uma energia racional. Que comanda a fase racional. A missão desse habitante é preparar todas as essências. Vegetal, binóico. Porque tudo tem sua essência. E a essência é racional. E tudo isso aí já está pronto. Desde 1935 até hoje. Vai fazer 77 anos. Em 77 anos, essa luz racional, que é a energia da fase racional, preparou todas as essências dos vegetais. É o que o pai chama, o esquimógrafo racional. Ele fala na réplica. São as evoluções cosmológicas das essências. Dos vegetais, dos seres humanos. Quem já desceu de plástico. Então, toda essa parte que era trabalhosa, já está pronta. Feito pela energia racional da fase. Então, essa energia alimenta a fase racional. Seria duas missões. Mas tudo é uma coisa só que é energia racional. Mas como tarefa diferente. E habitante diferente. Então, tem que usar o nosso linguajar para a gente entender. Por isso que o pai explica. Ele explica de várias formas. Ele explica uma coisa como se tem uma palavra lá. Vamos supor, pandemônio. Pandemônio. Pandemônio significa tumulto. Quer dizer, tem várias denominações de pandemônio. Confuso. Confuso. Aí o pai fala, explicando uma coisa, ele fala pandemônio. Aí ele explica a mesma coisa. Aí coloca tumulto. Ele explica a mesma coisa. Várias determinações daquela palavra. Mas sempre você vai entender que é uma coisa só. E quer que você entenda. Por que tudo isso aí? Porque nós estamos fora do nosso mundo de origem. Então, nós estamos na mentira. Tem que voltar para a verdade. Nós estamos fora da realidade. Mas o ser humano só acredita no que... Quer dizer, isso aqui é mentira? Olha lá. Isso aqui é mentira? Está pronto aí. Mas é mentira. Está fora do seu estado natural. Porque o ser humano não sabe ainda o que é o estado natural. Por isso é assim. Por isso tem que voltar. Quer queira ou não, você tem que voltar. Se voltar agora, através do desenvolvimento do assassino, beleza. Precisa ir lá embaixo. Agora, se descer de prazo, porque o tempo passa, aí está perdido. É isso que só vai voltar na vigésima seguida terminada. Quando os habitantes se extinguiram, naquele momento existia um tipo de escuridão que eles resolveram juntar as virtudes deles para formar o sol. Existia naquela época um tipo de escuridão, ou seja, se extinguiu, parou, eles ficaram sem opção, ó, peraí. Não vai abrir tudo para poder iluminar a gente, alguma coisa assim. Porque as micro-ondas traçando de uma costina, alguma coisa, como escuro por aí, uma coisa assim. Sim, ela deu a claridade. Então, e ela abriu brechas para iluminar eles. Sim, porque formou seres humanos. Foi através do calor, do foco de luz, que começou a escorrer também, uma massa de energia racional para encher os buraquinhos lá, que os habitantes se extinguíram para formar um ser humano. Então, nesse calor, né, foi surgindo uma luminosidade. Aí, quando aquele monstrinho estava pronto, com o tempo, desenvolveu a vista dele. Aí, ele abriu a vista, mas aquela vista, uma materialização. Aí, começou a claridade, uma claridade diferente de hoje. Aí, ele começou a ver, através dessa claridade, que já era uma coisa que já transformou em outra. Já é diferente da vidência racional. Quando você tiver a vidência racional, você vai ver que não precisa da claridade do sol. Então, a gente é diferente. Aí, daqui de baixo, você vê o mundo racional. A astral superior, a astral superior. Porque não precisa disso aí. Mas, o ser humano, o sol se escondeu e escureceu. Porque fica só o corpo carbone do sol. Porque ele fica só a fumaça. O calor passou, ficou só a fumaça. Então, essa fumaça escurece. Se não houvesse essa fumaça, que é o corpo carbone. Onde o sol estava, aqui ficava na sombra. Como você está aqui dentro, está na sombra. Mas, não precisa entender luz. Porque, claro, é muita luminosidade. Só por isso que o sol, como o pai fala, desde o primeiro volante. O sol ilumina a terra de noite. Isso aqui até fica estranho, né? Que ele fala assim. O sol ilumina a terra de noite. Mas, em noite, por quê? Porque existe um raio noturno do sol. E esse raio faz o seu giratório como uma espécie de sombra. Aí ele dá o exemplo da sombra. Sombra de um corpo. A própria sombra já é o reflexo do corpo. Assim é o sol. Ele está lá do outro lado. Aqui está o reflexo. Não precisava nem de acender luz. Na varinha, na tição, né? Fazer fogueira. Por que que acontece que tem que acender? Por causa do corpo carbono. Então, o que faz à noite é o corpo carbono. E esse corpo carbono, ao invés de onde solta a luz, fica solto por aí, passa na frente do próprio sol ou passa na frente da lua. Aí dá o eclipse. E a ciência acha que o eclipse é... é a sombra da terra. A gente passa na frente do sol ou como se alinha ou isso dessa. E não é. Mas eles são corpos redondos? Quando passa, depende do foco. Aquele foco está naquela direção. Então, aquele foco, se ele for quadrado, ele vai passar na frente disso aí. Aí vai ficar a forma de quadrado. se for meio redondo, depende da luminosidade. Quando ele passar. Às vezes está iluminando só aquele pouquinho, meio redondo, como uma lanterna, aí vai formar aquilo. Vai tomar... vai tomar a forma do... da luminosidade. É assim, esse corpo carbono. Esse corpo carbono vai só enchendo. Então, cada vez mais, a noite vai ficando mais escura ainda. Porque a produção é aumentada. Agora, de vez em quando, há uma... uma... tem pouco carbono. Aí a lua... aí a lua... é... a noite fica mais clara. Sem lua... nem nada. Aí dá para observar quem mora em fazendas. se eles apagarem toda a luz da fazenda e deixar só a escuridão da noite, tem... tem dia que está mais clara. Quer dizer, tem noite que está mais clara. Então, de longe ele vê alguma coisa. Porque tem menos corpo carbono. E quando está bastante corpo carbono, aí fica mais escuro. Porque a coisa acumula muito corpo carbono. Por exemplo, por que que acontece menos corpo carbono em determinadas áreas? por causa do campo. Só o campo. É. Só que esse corpo carbono, quando o sol está do lado, ele está do outro. Ele faz parte do campo. Não está cheio total. Não, não está cheio ainda. Ele faz parte. O único que passa por baixo da terra é o sol. Aqui é a terra. O sol faz isso. Ele sai aqui. Ele trabalha na linha da água e na linha da terra. Então, ele sai aqui. Quando ele entra no campo, aqui, o ritmo dele é lento. Quando ele sai aqui, em menos de um minuto, um segundo, ele já está aqui. Porque aqui embaixo não tem. O campo aí, já aparece aqui. Já volta para o campo. Aí tem aqui o movimento. A lua já é assim. A terra é parada. A terra não mexe. Se ela mexer, fica muito claro que o corpo carbono está sempre na frente dele. Porque ele está sempre empurrando o corpo carbono. O corpo carbono está sempre aqui. Andando em volta. É. Às vezes ele chega aqui, como a luminosidade é bem mais forte, fica alguma só. aí, onde ele está, o corpo carbono vai afastando por aqui. Esse parrão por aqui. Aí, quando começam a chegar aos primeiros raios do sol, aproximando, eles começam a sair. Então, o corpo carbono funciona como se fosse um escapamento. É o resto da apuração e da formação do sol. O pai sempre fala no primeiro volume disso aí. Vamos deixar para a papá? Não, não, nem o carro é do carro. Está fechando?